Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu tô dentro aqui de um Jimi 2023. E sabe o que eu vim te mostrar aqui agora? O funcionamento do 4x4, que provavelmente é o que tá te atraindo tanto comprar um carro desse. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Luiz Oliveira Oficial. E hoje eu tô aqui dentro de um Jimi 2023. Acredita nisso? Esse carro aqui, cara, é um off-road, um mini off-road, assim, bem interessante. Deve ser uma delícia ir pro mato com um carro desse, né? Pneu bem alto também, a suspensão dele lá em cima. E o grande atrativo desse carro é o quê? O 4x4 dele. É isso aí, é a atração dele. Esse é o grande lance, vamos colocar assim. Ele acabou se tornando um substituto da Pajero TR4, que eu não sei por qual razão que a Mitsubishi parou de vender, né? Um carro que muitas pessoas gostavam e admiravam. A opção que tem de um carro menor, 4x4, pra pegar o off-road, é exatamente essa daqui. E claro, se você quiser adquiri-lo, só você falar comigo. Me chama lá no direct do Instagram, que eu vou ter a maior alegria em falar com você. arroba luizoliveirooficial, com dois L no final, de lucro e liberdade da minha mentoria pra empresários e donos de lojas de carro, ok? Então, ó, primeiro ponto que você tem que entender aqui, é que aqui embaixo é exatamente onde tá a sua marcha. Olha só. E ela tem o seguinte desenho, né? 2H, 4H e 4L. Volta aqui pra mim que eu vou te explicar melhor. O H significa de high, né? O que significa ele é que 2 high, ou seja, você tá numa velocidade maior e você não tem necessidade de tanta tração. Por quê? O L significa low, ou seja, velocidades baixas em locais onde você vai estar muito mais travado. E aí, qual que é o ponto que eu vou passar pra vocês e vou mostrar? Diretamente aqui na marcha e também no painel, como o carro se comporta, ok? Porque quando você tá no 2H, significa que você tá numa tração 4x2 normal, igual em qualquer carro de passeio, ok? E você só vai entrar com 4WD, ou seja, com a tração 4x4, quando você tiver estradas escorregadias, com neve, lamacentas. É aí que é pra você entrar com essa tração, ok? Então, cuidado se você roda com a tração travada, tá? Porque, assim, às vezes pode ser muito desnecessário. Já ouviu falar de muita gente falando que quando tá na chuva, né, colocar o 4x4, beleza. Mas, assim, o ideal é você evitar o desgaste disso, quando não houver necessidade real, ok? Então, na hora que você passar pro 4WD, ou seja, tanto pro 4H quanto pro 4L, uma das coisas que vão acontecer é ele ir pro painel. Ele vai acender na tela ali o desenho da tração. E caso isso não ocorra, quando você fizer o procedimento que eu vou te ensinar aqui, por favor, pare o carro até que a luz ali acenda, ok? Porque senão pode ter algum tipo de defeito ou travamento errado. E se você continuar rodando, é um abraço, você pode perder a sua transmissão, ok? Então, pra você entender a partir de agora o passo a passo pra você utilizar. Primeira coisa, você nunca, jamais, passe pro 4L em movimento. Ouviu bem? Então, assim, você tem que parar o carro. E além disso, você deve colocar a posição da sua marcha do carro no N, no neutro. Porque se você faz em movimento e com a tração ali, você quebra várias engrenagens da sua tração. Então, grava isso aqui. Ah, tô aqui, vou subir ali, tô aqui em movimento, vou passar. Não pode. Você tem que parar o carro e fazer a troca. Com um detalhe, caso você vá passar do 2H pro 4H em movimento, você pode fazer sim. Se você tiver abaixo de 100 km por hora, tá? Isso são marcações e indicações do fabricante Suzuki. Abaixo de 100 km por hora, você pode estar fazendo isso com um outro detalhe maior ainda. Você tem que estar em linha reta com as suas rodas durante todo o momento até acender na tela. Então, resumindo, é muito risco. Mas é claro, o carro é seu, você faz você achar melhor, mas eu tô aqui pra te orientar. E a orientação do Luiz Oliveira é muito simples. Pare o seu carro caso você venha mexer no seu 4x4. Ok? Simples e direto assim. Não inventa, não faz moda. Pô, Luiz, você tá sendo, você tá, vamos falar assim, tá evitando demais o risco. Então, é contigo. Se você quiser, dentro do fabricante, o que ele passa é isso. Abaixo de 100 km por hora, em movimento, com a direção reta, com as rodas retinhas ali, os pneus na mesma direção, os 4, você pode fazer a troca. Ok? Eu não recomendo. Mas tá ali, o fabricante diz que é isso que ele consegue alterar. Show? Então, quando você for passar pro 4L, de forma alguma você pode fazer em movimento. E eu vou te mostrar agora como você encaixar cada uma dessas marchas. Vamos lá? Olha aqui embaixo aqui, ó. Olha só. Aqui a gente tá com um câmbio no P, né? Tanto no P quanto no Drive você consegue passar, que o P seria como se você fosse arrancar, Tivesse estacionado. E aqui, ó, estamos no 2H, ok? Vou passar pro 4H e vou te mostrar o que vai acontecer lá no painel. Ó, joguei pra trás, ó. Puxei. Simples assim, ó. Olha lá na tela o que aconteceu, ó. E fica aí que eu vou te mostrar. Tá vendo aquele verdinho lá? Ele só acende quando o 4x4 entrou. Vou colocar no 2H. Pode ficar aí na tela, ó. Ó. Coloquei no 2H. Olha só. Ela apagou. Então, qual que é o grande lance que você tem que entender? Aquela luz, ela prova o bom funcionamento do sistema. E onde todo o carro se comunicou e tá adequado. Então, se você tá no 4H e aquela luz não tá acesa, tá errado. Porque é ela que tem que provar que o 4x4 está ativado, ok? Agora, não precisa ir lá na tela que é a mesma, tá? Mesma função. Não muda quando você põe no 4L. Aquilo ali é só pra informar que o 4x4 entrou. Mas, aqui embaixo, olha o que que vai mudar. Tá vendo que aqui tá escrito Press? Press significa empurrar, né? Na verdade, apertar, né? Então, ó. Tô no 4H. Ó, aqui eu tô no 2, né? 4H. Aí eu empurro, ó. Pressiono pra baixo e jogo pra trás. Olha como é que a marcha fica. Dessa maneira, é exatamente a tração mais forte que você vai conseguir subir e vencer cada um dos obstáculos que você tem no caminho. Ficou claro? Entendeu de verdade? Se você tá com dúvida, manda pra mim nos comentários que eu vou ter a mais. E hora alegria em responder. É, muito legal o Jimmy, né? E bem interessante porque o 4x4, você acredita que há muito tempo atrás eu achava que era mais uma marcha que você poderia alterar em movimento. Já pensou que o perigo que você tava correndo se não assistisse esse vídeo? Só que eu tenho um detalhe e um convite pra poder te passar. Mande pros seus amigos que ainda não tem conhecimento dessa informação aqui. Quem sabe a gente pode evitar diversos estragos e prejuízos financeiros em diversos veículos aí no Brasil. Conto com a sua colaboração. Ah, também com a sua inscrição, sua curtida, seu comentário, sugestão e elogio. E se quiser enviar dúvidas, vai ser um prazer te responder. Agora, do fundo do coração, compartilha com o mundo. E te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu!